Um salve com muita alegria a toda a galera de Contagem em Belo Horizonte e adjacências e a todo o povo mineiro que sempre nos dá, a mim e ao Newton, uma grande recepção. Quero convidar você ao dia 17 de agosto, agora sexta-feira, nós estaremos, eu e o Newton, fazendo a palestra Umbanda, religião séria pra gente séria. No dia 17 de agosto estaremos no Centro Espírita Ciganos do Oriente, da Mãe Eliezes, que o endereço está aqui. Tudo acontecerá nesta sexta-feira, 17 de agosto, às 19 horas, e nós esperamos você na sexta-feira, no Centro da Mãe Eliezes. Mas se na sexta-feira não der pra você, no sábado, dia 18 de agosto, agora, nós estaremos às 16 horas, no Centro de Umbanda, morada de Xangô, da Mãe Fabiana, que também em Contagem, inclusive os terreiros não são muito longe um do outro. Então, sexta-feira, dia 17 de agosto, 19 horas, Centro Espírita Ciganos do Oriente, e no dia 18 de agosto, Centro de Umbanda, morada de Xangô, às 16 horas. Dando a seguinte palestra, Umbanda, religião séria, pra gente séria, é claro que dependendo do envolvimento das perguntas, acaba sendo diferente de um pro outro lugar. Mas eu vou ter o maior prazer em receber você nas duas palestras. Eu e o Nilton estaremos lá, podendo abraçar e dirigir a palavra a todos vocês. Eu conto com a sua presença. Até lá! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!